Hoje a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Porra da noite enxerga, porra da melhor forma Olhando pra mim, porra da minha filha Olhando pra mim, porra da minha filha Olhando pra mim, porra da minha filha Porra da noite enxerga, porra da minha filha